Olá novamente, jovens Padawans. Nas aulas passadas, nós vimos HIPS, torneios. Vamos agora dar uma explorada numa implementação de HIPS? Ver o funcionamento, tentar entender os seus procedimentos a fundo? Vamos lá. Então, temos aqui uma implementação de um maxHIP. Nesse caso, o meu HIPS armazena dados inteiros. Eu estou fazendo aqui um typedef, chamando de dado, para deixar claro que poderia ser um HIPS de objetos, de estruturas, de pontos flutuantes. Então, aqui no caso, o meu HIPS é um inteiro. Mas eu poderia usar qualquer coisa que eu pudesse fazer comparação maior-menor. Minha classe maxHIP, ela tem o vetor de dados, que eu aqui estou chamando de HIPS, a capacidade, quantos elementos cabem no HIPS, e o tamanho, quantos elementos tem no HIPS. As minhas funções auxiliares para conseguir a posição do pai, do filho à esquerda, do filho à direita. Agora, a arruma, também chamada de HIPS, ou constrói HIPS. Então, essa arruma, ela pega um vetor, joga lá no, copia no vetor aqui do HIPS, e faz a arrumação usando a corrige-descendo nos nós, não folhas, da metade até a raiz, subindo. E ela faz essa arrumação chamando a corrige-descendo. Nós temos aqui a corrige-descendo, corrige-subindo. Observe que essas funções são todas auxiliares, ou seja, não devem ser invocadas pelo usuário, portanto, estão privadas. Meus métodos públicos, os dois construtores e o destrutor. Eu tenho um construtor que constrói com uma capacidade pré-definida, sem que para isso eu passe os dados, ele apenas cria a fila de prioridade lá. Aqui eu passo um vetor de um dado tamanho. Tenho ainda um método para espiar a raiz, para retirar a raiz e inserir um dado. Além disso, tenho um método aqui para imprimir o vetor do HIPS. Novamente, isso é feito para finalidades didáticas. Você não deveria ter uma função dessa em um sistema de produção, em uma versão final de um sistema. Bom, meus dois construtores, o primeiro aqui simplesmente aloca o HIP com a capacidade informada e define o tamanho como zero. Se eu passo o vetor, eu crio o meu vetor com a capacidade lá informada e faço cópia dos dados. Então, eu faço aqui a cópia dos dados. Uma observação, isso aqui está no lugar errado. Não precisa estar no for, então arrumo o tamanho e chamo a função arruma, que irá corrigir o HIP. Ok? Uma observação pontual. Essa cópia aqui, ela não precisa ser feita necessariamente por meio de um for. Eu posso usar uma função auxiliar chamada mencpy. E a mencpy, ela pertence à biblioteca cString. E para dados relativamente grandes, na realidade não precisa nem ser muito grande o vetor, ele vai fazer, o mencpy vai fazer essa cópia de uma maneira mais rápida, porque ele vai copiar toda uma região de memória de um lugar para o outro. Então, essa função tem otimização para fazer essa cópia de uma maneira mais eficiente. Então, nós vamos preferir usar aqui a mencpy. Ele recebe três parâmetros, que é o ponteiro de destino, o ponteiro de origem e a quantidade de bytes a serem copiados. Então, mas estamos com vetores. Mas vetores são o quê? Ponteiros constantes. Ou seja, vetores são ponteiros que referenciam sempre a mesma região da memória. Mas na prática são ponteiros. Então, eu posso usar aqui no mencpy. Então, o primeiro parâmetro é o destino, que é o meu heap. Meu segundo parâmetro, a origem, o vetor de dados passado na função. Meu último parâmetro, a quantidade de bytes a serem copiadas. Eu estou passando TAM inteiros. Mas cada inteiro pode ter 4 bytes, dependendo da arquitetura, 8 bytes. Então, eu tenho que multiplicar esse TAM pelo tamanho de um inteiro. Eu vou fazer isso usando o operador sizeoff aplicado a dado. Então, eu vou ter TAM dados. Então, isso vai ser equivalente a esse código aqui, só que realizado de uma maneira bem mais eficiente. Bom, na sequência, né? Tamanho igual a TAM, chama a função ARRUMA. Vamos pular, então, aqui o destrutor por enquanto e vermos a ARRUMA. A ARRUMA, ela pega da metade do meu vetor, da posição que define a metade, a metade superior, ou seja, o último nó não folha, e até que chegue à raiz, ele vai decrementando o valor de i, chamando, corrige e descendo. E aí, uma observação pontual. Nesse caso aqui, estamos iniciando a alocação de dados no RIP na posição 0. Por isso, o cálculo está sendo feito desta forma. Se você quiser adaptar para começar na posição 1, basta rever a aula, em que apresentamos, né? Esses métodos para RIP começando em 0 ou RIP começando em 1. No caso aqui, vamos começar em 0. Então, minha raiz está na posição 0. Bom, só retomando aqui, o construtor aloca um vetor dinamicamente, o destrutor simplesmente desaloca esse vetor que foi alocado dinamicamente. Não precisa fazer mais nada. continuando, as funções para encontrar pá, esquerda e direito, tal qual apresentamos em videoaula anterior, novamente, estamos começando na posição 0. E vamos a corrige descendo. A minha corrige descendo, a primeira coisa que faz é encontrar os nós esquerdo e direito, do nó atual, os filhos esquerdo e direito do nó atual, uma variável auxiliar maior. bom, aqui eu posso fazer algumas pequenas melhorias, como maior igual a i, se eu faço isso, eu aqui posso testar com maior, e aí meu código não precisa de else. então vejam bem a mudança. A facilidade é que aqui eu estou tudo comparando com o maior e não tem um else. Ou, alternativamente, você deixa dessa forma aqui. eu comparo inicialmente com i, e aí eu tenho que setar. Todas as duas formas são válidas, por deixar o código menor, vou preferir a forma de já atribuir i para maior, então maior recebe o valor de i, e aí eu simplesmente comparo com o filho à esquerda e à direita. Então eu estou considerando que i, que o nó atual é o maior. comparo com a esquerda, se o i da esquerda for maior, troco com ele, depois comparo o que estiver sendo maior, seja o i ou o filho à esquerda, com o filho à direita. Notem que, antes de comparar, nós verificamos se o filho à esquerda e filho à direita são menores que o tamanho, para não acessar posições indevidas do vetor. Inclusive, aqui nós temos o uso de lógica de curto-circuito, ou seja, esse teste aqui só é feito se isso aqui for verdadeiro. Porque se isso aqui for falso, falso e qualquer coisa seja verdadeira ou falso, sempre dá falso. Então não é necessário testar isso se a linguagem tem lógica de curto-circuito, que é o caso das principais linguagens de programação no mercado atualmente. então, eu testo isso primeiro antes de fazer o acesso. No final, se o maior não for o próprio nó, for diferente de i, eu faço a troca do heap na posição i com heap na posição maior, e aí eu faço o uso aqui da função swap para não ter que criar uma função, uma variável auxiliar. A função swap encontra-se na biblioteca cstdelib, então basta incluir essa biblioteca, você já tem a swap prontinha lá para você, não há necessidade de ficar implementando um método para fazer um trecho de código para ficar fazendo a troca. Então eu troco aqui já heap i com heap maior e chama corrigir descendo na maior. Bom, então isso faz a ruma. A corrigir descendo também é usada na retira raiz. A minha retira raiz, ela verifica se o tamanho é zero, se for, emite uma mensagem de erro e encerra a aplicação com o código de erro. Se não for, eu crio uma variável auxiliar para receber o valor da raiz, já que eu vou retirar ela do heap, troco o elemento que está na raiz com o elemento na última posição, então tamanho menos um, decremento o tamanho, é importante decrementar o tamanho antes de chamar a corrigir descendo, porque se você não decrementar o tamanho, a corrigir descendo vai ir até onde você acabou de trocar a raiz, e aí você vai ter problemas. então eu decremento o tamanho e na sequência chamo, corrigir descendo na nova raiz, que era o último elemento. Retorno auxiliar. A espia raiz simplesmente acessa ali o dado, quando eu insiro, se já tiver cheio dou um erro, se não coloco na posição logo após a última, chamo a corrigir subindo e incremento o tamanho. Aqui não vai fazer diferença incrementar antes ou depois da corrigir subindo, porque vai ser relativamente indiferente. A corrigir subindo, ela acessa o pai e verifica se o hip na posição i é maior que o hip pai, se for, faz a troca e chama a corrigir subindo. Você poderia me perguntar aqui, Joaquim, se eu estou na posição zero, o que vai me dar o pai de zero? O pai de zero vai dar zero menos um sobre dois. Então, menos meio. Menos meio com divisão inteira na maioria das linguagens de programação atuais, e isso estou falando maioria para não dizer todas, apenas porque pode ser que tenha alguma que não faça isso, mas na maioria das linguagens de programação atuais, todas de maior uso, na hora que você fizer a divisão inteira de menos um para um dois, isso vai ser arredondado para zero. Então, aqui eu não preciso testar se p é maior que zero, porque o máximo que vai acontecer é que se eu já estiver na raiz, ele vai testar se hip de zero é maior que hip de zero, não vai tentar acessar uma posição indevida do vetor, então aqui eu tenho uma economia, diríamos assim, de testes. Se vocês lembram, eu já venho comentando em várias passagens, testes são operações caras computacionalmente, são mais caras do que atribuição, multiplicação, divisão, então, se não há necessidade de um teste, você está com um pequeno ganho de eficiência, que é o caso aqui. Bom, dito isso, exploramos os principais métodos, minha imprime, imprime os dados até o tamanho, não até a capacidade, então, só para os dados que são válidos no HIP, nós temos aqui uma função principal para testar, então, ela, temos um vetor com 13 elementos e eu estou criando aqui um vetor, um HIP, um Max HIP, passando o vetor com 13 elementos. Estou usando aqui a locação dinâmica só para retomarmos aqui, relembrar o uso de ponteiros, em que aí você não vai usar ponto e sim seto. No caso, como eu usei a locação dinâmica, eu tenho que desalocar o objeto, então, isso está sendo feito. Então, eu crio com o vetor e retiro os elementos da raiz. Se eu tiro todos, significa que vai ficar vazio. Então, eu insiro novamente os elementos no vetor, só que agora não mais pelo construtor, e sim chamando a função insere e depois retiro todos novamente. Ok? Uma aplicação muito básica e simples. E aí, ele simplesmente foi imprimindo, retirando a raiz do maior para o menor. Observem que isso já fez uma ordenação inversa. Então, um hip-sort decrescente, diríamos assim. Mas, eu tenho pouca coisa aqui, né? Criei a partir do hip e fui retirando a raiz. Vamos colocar algumas impressões intermediárias? Então, depois de retirar cada raiz, eu vou imprimir o hip. Vamos dar uma olhada aqui na construção com o vetor. Olha só. Então, retirou o 230, ficou o restante no hip, retirou o 110, ficou o restante no hip e assim sucessivamente. Vamos fazer o mesmo e vamos aqui dar uma melhorada nessa saída. Vamos fazer o mesmo com a retirada, mas não após a construção, e sim após o uso de inserção. uma primeira coisa que vocês devem verificar é que o hip está diferente. Ele foi retirando de forma correta, mas o vetor de dados construído com a arruma e a corrige descendo está diferente do vetor de dados com a insere e corrige subindo. E isso é esperado, porque você basta garantir a propriedade de que o pai é maior que os filhos, então não importa muito o ordenamento interior. Então, para o mesmo conjunto de dados, você pode ter diferentes representações de hip internas. Por isso, inclusive, na maioria das vezes, essa representação interna não fica para o usuário. Então, eu adicionei aqui a impressão do hip antes de começar a retirar os elementos, percebam, 230, 110, 90, aqui já tem 230, 110, 50. Então, está diferente. A corrige subindo e a corrige descendo funcionam de maneiras diferentes, por isso, muito possivelmente aqui, esse 90 é filho desse 100, por isso, está abaixo. Então, aqui, nesse caso, o 100 deve ser filho do 110, por isso, está em outra posição. Então, a ordem de inserção dos elementos no hip impacta em como os dados ficam representados internamente. Mas, o importante é, você vai retirando e os elementos vão ficando sendo retirados em ordem. Percebam que foram retirados exatamente os mesmos elementos. Então, 230, 110, 100, 230, 110, 100, e assim sucessivamente. Ou seja, a propriedade de hippie foi mantida, então, não há preocupação em manter um ordenamento interno mais do que o pai ser maior que os dois filhos. Eu vou fazer ainda uma pequena modificação no código para imprimir não apenas até o tamanho, mas vamos imprimir a capacidade, vamos imprimir até os dados que não estão sendo úteis. E aí, você percebe a raiz que vai sendo retirada vai sendo colocada no final do vetor. Ao tirar a última raiz, olha o que você tem no seu vetor de dados. Percebam que também funcionou aqui com a inserção. Você tem uma ordenação crescente, então, eu poderia usar também o maxHip para fazer Hipsort, um Hipsort crescente, passo o vetor e o Hipsort retira todas as raízes e devolve uma cópia do vetor de dados. novos. Então, recomendo que vocês façam outros testes, insiram outros valores, verifiquem o que está acontecendo. É isso, em nosso próximo vídeo vamos ver uma outra estrutura similar ao maxHip que é torneio. Aguardo vocês. Tchau.